Olá pessoal, beleza? Eu sou o Rádio e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão, meus queridos. Hoje, diazito da semana de joguitos grátis. E hoje vamos falar aí dos jogos grátis da semana. A semana tá muito boa, aí tem bastante jogo grátis bom. E vamos falar de algumas pequenas promoções, como a gente sempre fala, no Xbox One, PC e PS4. Antes de começar o vídeo, peço como sempre aquela ajuda com like. Se inscreve no canal e minhas redes sociais, Facebook e Instagram, principalmente, estão aí na descrição. Se vocês quiserem me seguir lá, sintam-se à vontade. A marcação do tempo está aí na barra do vídeo, mostrando o nome do jogo. Então, fica confortável e vambora para o vídeo. Vamos começar com joguitos grátis, como sempre, depois vai falando das promoções. E vamos começar porque a Ubisoft ficou muito louca, tá ligado? Primeiro que ela tá dando de graça o The Division 1, até o dia 8. Se você pegar até o dia 8, ele vai ser seu pra sempre. The Division é um jogo de looter, onde você faz, realiza várias missões no mapa. E você vai melhorando seu equipamento e, consequentemente, fazendo missões mais difíceis, ficando mais forte. E tem todo um late game para você explorar, para você farmar. E cada vez tentar deixar seu personagem muito, muito forte. Eu não joguei muito o 1, eu joguei bem mais o 2. Que a galera elogia muito mais. Eu não sei como está a condição do primeiro, mas é de graça. Então, vale a pena testar para ver se você curte esse tipo de jogo, né? Porque ele é aquele jogo bem de fazer missão e, às vezes, repetir bastante algumas missões. Para você ficar forte, ganhar as recompensas, enfim. Mas, em geral, uma experiência pelo 2, eu gosto bastante. Tá aí a dica para vocês. Esse aqui é apenas para o PC. E, também, a Ubisoft ficou meio louca e colocou o Far Cry 3. Eles colocaram, porém, então, todavia, apenas na China. Então, você tem que fazer meio que um procedimentozinho, um hackzinho para conseguir realizar isso aqui. Não é muito difícil, eu vou explicar rapidinho para vocês. Basicamente, você vai ter que usar o celular. Eu tentei fazer com guia anônima no computador, não funcionou, tá? Então, você vai acessar com o celular. E você vai entrar no link, eu vou deixar aí na descrição. Nesse link, ele vai aparecer um negócio lá. E você clica ali na opção de baixo, tá? De China. E aí, você vai clicar no botão azul. Isso vai fazer você adicionar o jogo para o carrinho. E aí, vai pedir para você logar com a sua conta da Ubisoft. Você coloca seu e-mail, sua senha. E aí, é só você resgatar o jogo. Então, você tem que fazer este procedimento. Não se esqueçam pelo celular. Vale lembrar que eu fiz esse procedimento. Eu estou gravando esse vídeo. Eu gravo, geralmente, na noite anterior. Quando sai o meu vídeo. Então, se por algum acaso não estiver funcionando, avisem nos comentários. Porque, quando eu fiz, tipo, faz menos de 24 horas que estava funcionando. Então, deixa o aviso aí. Mas, por enquanto, eu acho que a Ubisoft não vai arrumar isso não e vai deixar. E você pegando, ela vai para a sua conta normal, tá? Você só teve que acessar a loja da China para poder conseguir fazer isso. Show? Então, beleza. E, por último, mais um jogo da Ubisoft. Rainbow Six Siege. Acho que está ficando de novo, porque ele já estava de graça. Mas, dessa vez, por um período limitado. Aquele fim de semana gratuito, tá? Ele não é seu para sempre. Diferente do Far Cry e do The Division. E aí, ele está disponível nas três principais plataformas. PS4, PC e Xbox One. Até dia 4 de setembro, às 17 horas. Então, tem uns diazinhos aí que dá para você ver como é que é o jogo. Se você gostar, você pode comprar, porque ele está em promoção. É um jogo de FPS bem orientado à estratégia. Com ritmo bem mais lento. O que pode ser um pouco estranho para alguns. E é aquele jogo que realmente é um bom jogo para você testar antes de comprar. Para ver se ele é meio que a sua pegada de jogo. Porque ele tem um ritmo diferente do que muitos FPS. Então, também aí está de graça o que é maravilhoso e pomposo. E agora, os jogos de graça da Epic Games. Os jogos que estão nessa semana, vão trocar amanhã. São dois. E é o Hitman. Que Hitman, basicamente, é um jogo muito legal de stealth. Com mecânicas de stealth. E várias formas de abordagem para você assassinar e matar os alvos. Um jogo mega divertido. Mega ali. Famoso. E vale a pena você pegar. Porque é um dos melhores jogos que estão de graça durante essa semana. Então, até amanhã, quinta-feira, meio-dia. Ele vai estar de graça. Você pegando é seu para sempre. E o outro é o Shadowrun. Que vem três jogos em um. Que são RPGs daquela visão isométrica por turnos. Com bastante texto para você ler. No universo semi-cyberpunk ali. Com criaturas místicas. Também é um jogo meio de nicho. Sim, mas interessantemente legal. E vale a pena também. Ali são três jogos sem um, né? Então, se você quer passar um bom tempo jogando. Principalmente porque ele roda em PC fraco. Vale a pena. E, na quinta-feira, a partir de meio-dia, vai trocar. E vai entrar o Into the Breach. Só um jogo por enquanto. Mas, geralmente, a Epic adiciona mais um no dia que sai. Eles deixam umzinho de surpresa. Aí, qualquer coisa, a gente avisa semana que vem. Into the Breach é um jogo indie que ganhou prêmios. Um jogo indie muito bom, por sinal. Ele foi bem aclamado. Ele é um jogo de estratégia por turnos. Com aquela visão isométrica. Estratégia tática. E você controla ali uns personagens com mechas. Contra os alienígenas, os Vex. Que são os nomes. E você tem que derrotar esses alienígenas. Naquele estilo de jogo tático. Porém, protegendo as construções. Protegendo ali a sua energia. Então, ele tem essa estratégia mais. O que é um jogo bem divertido. Hardcore. E legal pra caramba. E é um indie muito ali. Bem feito. Então, esses são os jogos grátis da semana. Tá bom demais. Principalmente pro PC. E agora, vamos para as promotions. Eu não vou falar nenhum jogo específico. Mas, eu quero só lembrar vocês. Que na Grim & Game. Que a gente tem uma parceria. Um link de afiliados aqui do canal. Que tá aí na descrição. Você clicando. Você vai ver. Tá com diversos descontos. Em uma série de jogos. Dá uma explorada lá. Muitos desses jogos são ativados na Steam. E as vezes mais barato que a própria Steam. Você compra ele. Você manda uma chave. Você ativa na Steam. Só fica ligado ali. Que aparece embaixo do preço. Se for na Epic. Ele vai aparecer ali. Que é pra ativar na Epic. Beleza. Mas, é um site que vale muito a pena aí o preço. O link está aí na descrição. Acesse aí. Tá? E indo pra Steam. Temos dois jogos. Na verdade a mesma franquia. Que é o Ni no Kuni 1 e o Ni no Kuni 2. Os dois estão ali. Com um preço muito bom. Custando apenas. 38 reais. O 1. E também 38 reais o 2. Não são os dois por 38 reais. Eu acho que deu pra entender. Jogos muito bons. Se você for escolher entre um e o outro. Se você não é muito acostumado com um RPG japonês. Vai do 2. Porque o 1. Eu acho ele bem dificinho. Ele é bem hardcore. Talvez te frustre um pouco. Não sei. Mas são dois jogos excelentes. Com histórias muito boas. A personagem da história do 1. O pretexto da história do 1. É bem triste. Então. São dois jogos excelentes aí. Vale a pena você ver uma review. Dar uma pesquisada melhor. Qual talvez o tema te agrade mais. Mas. Já adianto que os dois são bem divertidos. Porque os dois estão no mesmo preço ali. Então. Você escolhe um dos dois. Eu levo os dois. Sei lá. E. Muitas horas de jogo. Muita coisa pra fazer. Né. Seja explorar. Ali. A história dos personagens. Seja. Você derrotar chefes opcionais pelo mapa. Um jogo bem completinho. E bem divertido. Indo pra PSN. Nós temos. O primeiro. Que é o Assassin's Creed. The Ezio Collection. Que é a versão dos jogos com o Ezio. Que tem gráficos melhorados pro PS4. Custando apenas 35 reais. E você. Por 35. Você vai levar. Três jogos de Assassin's Creed. Que é o Assassin's Creed 2. O Assassin's Creed Brotherhood. E o Revelations. Que são. Que você joga com o Ezio. Como personagem principal. Muito bom. Um dos melhores protagonistas da franquia. Quem não teve a oportunidade de jogar. Os Assassin's Creed mais antigos. Da geração passada. Ali. Esse aqui é uma ótima oportunidade. Porque você vai levar. Três jogos. Basicamente do início da franquia. Por 35 pila. Peço. Pomposo. Outro jogo aí. Que eu gosto muito. Principalmente pra quem gosta. De Resident Evil. Barra. Meio que Resident Evil 4. The Evil Within. Vem. 23 reais aí. Um jogo de terror. Um jogo com uma ótima atmosfera. Uma ótima narrativa. Uma ótima história. Que inclusive vai fazer você pesquisar sobre o final da história. Porque pode ser meio confuso. Tem teorias. É um jogo bem legal. Muito divertido. Assustador pra caramba. A menina do cabelo. Meu amigo do céu. Também valendo a pena ir por 23 reais. É um preço muito em conta. E no Xbox One. Também temos jogos muito baratos. Tipo Rayman Legends. Por 14 reais. Rayman é um jogo de plataforma. Mega divertido. Frenético. E. Cara. Muito gostoso de você sentar ali. E ficar na frente do PC. Jogando Rayman. É uma franquia mega divertida. Tá ligado? Eu joguei muito isso aqui. Esse Legends. Com a minha irmã. Inclusive em Co-op. O que era mais engraçado ainda. Por 14 reais. É um preço. Que está valendo muito a pena. E por último. Temos o Child of Light. Custando. Cara. 10 reais. Esse jogo. Ele é fenomenal. Seja no estilo artístico. Seja na trilha sonora dele. Que é belíssima. Seja no estilo de combate. Que eu achei. Bem diferente. Porque ele é um jogo de plataforma. Quando você explora a plataforma. O seu combate. Ele é meio diferenciado. Porque ele mescla. Um combate de turno. Mas não é um combate de turno chato. Já adianto para vocês. Ele até diverte. Você fica preso. Durante o combate. Você gosta de lutar. Não é também aquele combate. Que fica spamando a todo momento. Então. É um jogo muito divertido. Muito legal. A narrativa dele. A história. Muito pomposo. E por 10 reais. É uma experiência. Que eu falo para vocês. É bom demais. É um jogo muito bom. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Por ter assistido o vídeo aqui. E fui.